Meu parceiro Matheus, pôr da Praia das Flores Meu parceiro Carlinhos Melo Meu parceiro Vintinho do Longo, meu ladinho Eita, pressa Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Da ver aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás agora depois que a vila andou É sério que tá querendo saber onde eu estou Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Sua vez sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua vez sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua vez sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua vez sem deixar você dormir Meu parceiro vim o design de própria Quadro em vez de impressão Meu parceiro a tudo Meu parceiro caiu da mídia Eita Eu já tenho lembrado agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Vai lá você correndo atrás agora Depois que a vila andou É sério que tá querendo saber onde eu estou Fica tranquila Tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você Se quer saber A sua mente sem deixar você dormir Eu, o garotinho Eu, o garotinho Eu... Legenda por Sônia Ruberti